Mas você tem que preparar a tua empresa para crescer. Antes de eu fazer esse gráfico, então, deixa eu preparar a empresa para crescer. Daqui a pouco eu volto aqui. Na tua empresa, você tem quatro áreas que você tem que cuidar. E elas têm que crescer juntas. Quantas áreas? Quatro. Primeira área, marketing. Marketing é o quê? Geração de oportunidade. Segunda área, comercial. Transformar oportunidade em negócio. Terceira área, produção. Operação, né? Que é... Vou botar aqui, operação. Vai, OPR. Vai, operação. Que é você entregar. Entregar aquilo que você vendeu. E quarta área, financeiro. Então, você tem quatro áreas que você tem que cuidar. Muita empresa faz o seguinte. Investe pra caramba em marketing. Marketing vai lá e no alto. Gera lead a beça. Que é fácil gerar lead. Você bota dinheiro e gera lead. Só que o comercial não está preparado para atender. O comercial é fraco. O que acontece? Perde todo esse dinheiro aqui. Tudo isso aqui ela perde. Porque o comercial não dá conta. O gargalo está no comercial. O gargalo. Teoria de restrições. O gargalo. Não passa por aí. Passa por aqui, mas quando chega aqui, restringe. A empresa contrata mais vendedor. Maravilha. Agora, não está mais restrito. Gerou lead, o vendedor atendeu. Só que a produção não consegue entregar. O que acontece? Insatisfação de cliente. A produção, você investiu. Aumentou a produção. Só que pra isso você tem que fazer o quê? Queimar a caixa. Porque você cresceu rápido demais. Aí o teu financeiro fica fraco. Descasamento, fluxo de caixa. Investe muito pra aumentar o teu business. Pra aguentar a quantidade de vendas que você fez. Mas, você está recebendo parcelado. O teu meio de pagamento está errado. O teu PMR é alto. O que é PMR? Prazo médio de recebimento. Quanto tempo que leva entre a venda e o recebimento do dinheiro? Se você divide em 24, o teu PMR é gigante. Se você recebe à vista, o teu PMR é baixíssimo. Legal. Se você vende em marketplace na Amazon, são 90 dias, é isso? Sérgio, 90 dias, né? 90 dias, né? Tá. Então, Sérgio é um cliente nosso que vende na Amazon. Então, 90 dias. Cara, caixa pra você ficar 90 dias prendendo a respiração ali. Tem que aguentar. 90 dias. E crescendo. E cliente. E tendo que contratar gente. Tendo que comprar material. A empresa quebra. Muita empresa quebra não é porque ela não cresce. É porque ela cresce. É porque ela cresce demais. Uma das coisas que a gente sempre faz é segurar o crescimento do cliente. Mas como assim? Você não pode crescer muito rápido. A sua empresa não aguenta. A sua empresa não aguenta. A tua equipe não aguenta. Mas eu posso contratar. Você vai contratar um monte de gente errada. Porque você não vai ter tempo pra fazer um bom processo com o recrutamento e seleção. Você vai destruir a cultura da empresa. Qualquer probleminha que você tenha, você capota. Você não pode crescer rápido. Guarda isso. Serveu aqui pra me ouvir falar que você não pode crescer rápido. Você não pode. Esqueça essa ideia. 100% ao ano de uma empresa que já está estabilizada já é agressivo pra caramba. Já tem que ter muito cuidado. É muito cuidado. Se você é pequenininho você consegue crescer 200, 300%, você está faturando 10 mil, 50 mil. Cara, você não vai crescer pra 100 mil no final do ano. Você vai crescer pra 300 mil. Beleza. Mas ainda assim já é arriscado. Mas se você fatura 300, 400k 100% ao ano muito agressivo. Eu estava crescendo 100% ao ano. A Natália está rindo porque ela está crescendo mais de 100% ao ano. Muito agressivo. A tua equipe não aguenta. A tua saúde não comporta. Se você tiver família, filho, esquece. Não dá. Não tem como. Alguma coisa você vai deixar pelo caminho. Então, uma das coisas que a gente faz é isso. Segurar crescimento. Porque a gente já teve cliente que cresceu muito rápido e não aguentou. Teve que parar. Falei, cara, agora eu gastei dinheiro demais e o meu financeiro ficou fraco. Você tem que equilibrar esses quatro pratos aqui muito bem equilibrados. e aí a melhor maneira de você equilibrar os pratos vou botar de novo aqui marketing comercial operação e financeiro. Qual é o principal departamento da empresa? Vou perguntar de novo e eu espero uma resposta só. Qual é o principal departamento da empresa? Financeiro. Financeiro. Então, o teu financeiro é que tem que estar forte primeiro. Você tem que equilibrar o financeiro com um pulso de ferro. Ontem, na reunião de cultura, a Renata estava falando qual é a nossa média de sims e nãos no financeiro. Para cada nove nãos tem um talvez. basicamente isso. Cara, o teu financeiro é o principal departamento, cara. O teu financeiro eu vou te falar eu vou te falar isso. eu vou te falar isso com certeza. Você está torrando o dinheiro queimando o dinheiro como se fosse lenha por falta de estratégia por falta de visão do que você tem que fazer de fato contratando errado gastando dinheiro com anúncio que não precisava contratando gente que fica uma e a tua empresa e vai embora. Tentando vender produto caro para cliente que não tem dinheiro. Tentando vender barato para cliente que poderia comprar dez vezes mais. Atraindo lead curioso. Gastando o tempo do vendedor com lead curioso. contratando agência que te promete mundos e fundos e não entrega que ela não consegue. Ela está atendendo cinquenta clientes são seis pessoas atendendo cinquenta clientes de indústrias completamente diferentes. É impossível. E você acha que ela vai te entregar uma estratégia. Não pede um negócio que eles não conseguem te entregar. Faz a tua parte também. Entendeu isso? Anunciando em mídia errada. Não treinando o teu time. Você está torrando dinheiro de pá. Você está botando a pá assim e jogando aqueles sabe aqueles forno de ferro guza? Forno de alto forno? De siderúrgica? Você está fazendo isso. Você já poderia ter muito dinheiro. Guarda isso. Você já poderia ter muito dinheiro. E eu tenho certeza que você sabe disso. O pior é isso. Você sabe. você poderia ter muito dinheiro. Só que você olha para trás e fala cara, eu cometi um monte de erro. Eu cometi um monte de erro. Os erros que você sabe que cometeu. E todos aqueles que você nem sabe que cometeu. Você está descobrindo agora. É o pior, né? Existem três dinheiros. O dinheiro que eu ganho, o dinheiro que eu perco e o dinheiro que eu deixo de ganhar. Esse aqui é muito grande. É muito dinheiro. por falta de estratégia. Por falta de foco, de disciplina. Você está torrando dinheiro, cara. Você poderia ter muito dinheiro já. Muito dinheiro. O teu financeiro tem que alocar... Você vai ter que gastar dinheiro. Lógico, né? Você tem que botar dinheiro. Não pode ficar segurando dinheiro. Só que você tem que botar dinheiro no lugar certo. Se você põe de lugar errado, aquele dinheiro vai para o saco. Vai para o vinagre. Vai virar pó. Você tem que... Não existe retorno sem investimento. Lembra disso. Mas o problema é onde que eu invisto? Se você investe errado, aquele dinheiro não volta. A mesma coisa que investir em carro. Vou comprar um carro. Investir num carro. O que investir, cara? Carro não é investimento não, meu amigo. Carro você compra e reza para você conseguir metade do valor na venda. Isso que você vai gastar dinheiro para caramba com ele, cara. Então, o financeiro é que manda no comercial. Eu vou repetir isso 40 vezes. O financeiro é que manda no comercial. É ali que está a chave da tua riqueza. Não é na venda. É no lucro. A partir do momento que você entende que o financeiro é forte, você investe no marketing. E aí você investe no comercial. Melhor ainda. Você nem investe no marketing. Você investe só no comercial primeiro. fazendo comercial dois. Aí você vai ter lucro. Aí você pega o lucro. Aumenta o financeiro. E aí faz o quê? Investe no marketing. Aí quando você investe no marketing, você sobe um pouquinho o comercial aqui. Aí você tem que subir produção. Só que você está vendendo para comercial dois. Você está trazendo o cliente do comercial um barato. Aumenta a quantidade de clientes na base. Age com comercial dois. faca na caveira. Vende. Entrega. Pede indicação. Cliente satisfeito. Aí eles te pagam mais. Você fortalece ainda mais o financeiro. A tua operação aumentou. O teu comercial aumentou um pouco. Você bota um pouquinho mais de dinheiro em marketing. Aí você consegue mais dinheiro que você está fazendo upsell e vendendo de novo para o cliente que você já tem. Aumenta mais ainda o financeiro. Aí você está. aumentou marketing. Para quê? Para aumentar comercial. Aí você aumentou a operação. Lucro financeiro. Está percebendo? É o tempo todo assim. Mas o financeiro sempre é maior. Ele sempre é mais forte. E você só consegue isso aqui com estratégia. Ou seja, você só consegue isso daqui com as escolhas certas. ao invés de ficar torrando dinheiro que nem você torra uma lenha. Não dá para crescer rápido. Não dá para crescer. Você não pode crescer rápido. Então você não aguenta. Principalmente se você tiver um modelo que promove o descasamento do suco de caixa. Muito custo à vista e muita receita parcelada. Tem modelo de negócio que não dá para mudar. É isso. Ponto. Acabou. Você tentar vender à vista e os caras não compram. É assim. Ou então você vende no marketplace e você é 90 dias. Acabou, cara. PMR gigante. Não tem o que fazer. Então você tem que cuidar ainda mais do financeiro. Ainda mais. Você tem que ter estratégia. Tomar decisões certas. Não você está torrando dinheiro. E pode acreditar. Você já está torrando dinheiro. Você já está. Isso aí já é... Você já tem esse custo aí. Esse cheque aí você já está assinando já. Você tem que descobrir como parar de torrar dinheiro. Porque o dinheiro você já está torrando. Essa é a má notícia. Mas sabe qual é a boa notícia? Você pode parar de torrar o dinheiro. E quando você parar de torrar dinheiro vai começar a sobrar muito dinheiro na sua mão. É um negócio impressionante. 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 Se eu contar para vocês o nosso cliente aqui sabe o que a gente veio construindo pós pandemia até agora em termos de que a gente teve prejuízo, né? Na pandemia teve um trimestre que o nosso prejuízo foi de 1 milhão e 900. 3 meses 1 milhão e 900. E não quer dizer que os outros foram de lucro foram de prejuízo também. Cara, pandemia. Empresas de eventos. Foi muito doído. Mas doeu demais. Onde que a gente conseguiu o que a gente tem hoje? Que é pagar o passado pagar o presente e ter lucro ainda. aqui com muito disso daqui. Não tem decisão solitária mais. Acabou. Todo mundo para, pensa, reflete, discute, estressa e aí fala ok, é isso. Mas quando a gente fala é isso, nossa senhora. A gente discutiu muito, mas muito. Muito. É isso aqui que faz o jogo virar. Financeiro com estratégia. O restante é fácil. que é a estratégia que manda. Mas você não pode entregar a estratégia para uma agência e nem para a tua equipe. O dono da estratégia é quem paga os boletos. Quem paga os boletos é você. Tudo bem? Maravilha?